Vou te dizer, ser pobre todo dia vai me enlouquecer Sempre tô correndo para o buzzer não perder E eu tô vendendo agora, R no D Cê vai querer ir pra comer Arroz com ovo todo dia, tô pra morrer Minha pasta de dente eu vou ter que espremer Minha carteira sente quando chamam pra beber Só vou sofrer Nem um real, eu tenho pra sair a crise me pegou legal E quando a sua altura vem, eu passo mal E pra completar esqueci as roupa no farol Banho ilegal, nem um real Comprego na chinela, quebro um galho bem legal Não pode dissolver de ter feijão super normal E vou vir na antena pra ver se pego um canal Mas que legal Ai papai, queria ser pobre só um dia Porque ser pobre toda hora tá me matando Ressuscita! Ressuscita, bebê! Não posso ver A palavra liquidação já quero escolher Só uma olhadinha pra vendedora não encher Mas com o broca é bom isso aí não vou poder Só vou mexer E na Renê Um cartão me oferece pra eu poder fazer E eu no provador dizendo já vou escolher E quando ela sai já corro pra me esconder Me esconder Ai! Eu tô muito pobre, bebê! Eu tô cheia de dívida! Você quer dívida, bebê? Você quer? Você quer? One for the paper, two for the money